Música Olá, bom dia! Está no ar o primeiro clique. E a partir de agora você acompanha as principais notícias desta quinta-feira. Hoje é dia 2 de julho de 2014 e no programa de hoje você vai ver. Abordagens são feitas com frequência na região de Tijucas. Farmácia é assaltada por homens armados. Polícia usa moto para efetuar rondas. Tijucas tem alto índice de mulheres agredidas. Municípios vizinhos podem captar água no Rio Tijucas. E é com estas informações que você começa o seu dia bem informado. Está no ar o primeiro clique. Música O Invisalign é um aparelho ortodôntico que utiliza moldeiras transparentes, removíveis totalmente personalizadas para a correção do mau posicionamento dos dentes. É uma alternativa aos aparelhos ortodônticos comuns. O Invisalign é indicado para a grande maioria dos casos, principalmente para pessoas que precisam ou querem corrigir o posicionamento dos dentes, mas não querem colar brackets, nem querem fios de metal na boca. Música O valor do Invisalign é mais alto do que o valor dos aparelhos convencionais, por se tratar de um aparelho totalmente personalizado, confeccionado nos laboratórios dos Estados Unidos, portanto é importado. Mas com uma relação custo-benefício excelente. Eu vou lançar uma pergunta. Qual o valor teria para uma pessoa poder corrigir os seus dentes com um aparelho removível, quase imperceptível, que a pessoa pode retirar para comer, escovar, passar o fio dental? Não é o máximo? Música Bom dia. Veja só este flagrante do repórter cinematográfico Vinícius Guedes. O momento exato de uma abordagem policial na região central de Tijucas. O homem que vocês estão vendo aí está com a moto, com o documento atrasado da moto. Os policiais aplicaram uma multa e levaram esta moto então para o pátio. Esse trabalho de abordagem tem surtido efeito, já que um pouco antes um outro cidadão foi detido e levado à delegacia de polícia com uma motocicleta adulterada e drogas. Ele acabou sendo liberado na sequência, mas a moto foi tirada de circulação. Bom, por falar em moto, a Polícia Militar de Tijucas agora conta com uma motocicleta 250 cilindradas, que está ajudando nas rondas. Estamos cada vez mais tentando incrementar algumas atividades diferentes, até justamente para melhor poder se fazer presente na sociedade, de forma preventiva e também repressiva, e até mesmo por ser um veículo que facilita a parte de deslocamento e acesso. Então, quanto mais veículos nós tivermos e quanto mais situações puderem ser incrementadas, mais facilita essa parte de tirar o espaço do infrator. Que tipo de ações da Polícia Militar que essa moto será usada? Tanto na parte da prevenção, ações de atendimento de ocorrência, policiamento extensivo, como na parte também de trânsito, na fiscalização e atendimento ao cidadão. Desde quando essa moto está aqui e tem previsão para novas motocicletas ou até mesmo veículos virem para Tijucas? Nós já estamos em atendimento dela, implementando, cada vez mais intensificando, já aproximadamente há um mês. Por enquanto, de previsões de mais veículos, ainda estamos em estudos para verificação, porque não basta apenas ter a parte do equipamento, é preciso conseguir colocá-lo em prática. Então, estamos cada vez mais buscando medidas que se tornem isso possível. Bom, nós esperamos que possa ajudar na questão dos furtos e assaltos. Bom, e por falar em assalto, mais um comércio foi alvo. Desta vez, uma farmácia que fica ao lado da delegacia. É, a farmácia que se localiza aqui do lado da delegacia foi assaltada por dois elementos armados que chegaram numa moto. Só que, tão logo tomamos conhecimento do fato, já estamos investigando aí e pretendemos dar uma resposta à sociedade tão logo. Modos operandi desse cidadão, sempre os mesmos? Padrão, os dois de capacete, chegando numa moto, um armado, botando terror no pessoal. Só que logo mais a gente vai prendê-los. Eles chegaram a levar alguma coisa? Foi levado R$ 300,00 do caixa da farmácia e R$ 10,00 de uma funcionária. Todos, né, quando cometem assalto, ameaçam as vítimas. Só que a polícia está fazendo o seu trabalho aí e a gente espera logo mais prender os dois. Você conhece alguma mulher que já foi agredida pelo seu companheiro? Bom, mesmo com diversas campanhas e o Disque Denúncia, muitas mulheres vivem sob ameaças. Em Tijucas, este número é assustador, sem falar no número de mulheres que são coniventes e não denunciam. É muito delicado, até porque a gente tem uma criança junto, mesmo assim ele não respeita nem a questão da criança. Continua com ameaças. Ah, se fizer boiça de japonês é que eu for preso. Cadê não é perpétuo. Eu acho assim, independente de qualquer coisa, a mulher, antes de ter o medo, ela tem que ter o amor tanto por ela quanto pelos filhos. Porque se ela não estiver presente para terminar a educação dos filhos, com o pai, ele não vai, mas não vão poder ficar. E aí vai ser o que dessas crianças? Isso não é vida para ninguém. Vem apanhando, vem sob ameaça, vem com a ajuda. Durante tudo que eu passei, era só tristeza, ter que não poder conversar com ninguém, que tudo era ameaça, tudo apanhava. Tudo era motivo de brigas constantes dentro de casa. A partir do momento que eu tive a coragem de botar para fora, vir fazer denúncia, dar andamento em todo o processo, mudou totalmente. Eu tenho a minha liberdade toda de volta. Eu tenho a alegria para poder transmitir para os meus filhos coisas que antes eu não tinha. Então, eu acho que isso mesmo tem que ensinar para os meus filhos o que é ser um ser humano. E agredir um outro ser humano, independente de qualquer coisa, se não é ser. E há quanto tempo você viveu sendo agredido? Durante seis meses. Acho que o momento que eu passei a viver junto. Foi só agressão. Não tanto só agressão física, mas como agressão verbal, humilhações, torturas mentais, psicológicas e de tudo quanto foi forma. Você resolveu dar um passo e conseguiu se livrar dessa situação. Graças a Deus. E não me arrependo nem um pouco. Falha tudo de novo. O recado que você daria hoje para aquelas mulheres que estão sofrendo também abusos por parte dos cônjuges? Que elas tomem coragem e, mesmo que escondida, diga, ah, eu vou no mercado, vai na delegacia e dá entrada. Porque tem um respaldo, tem uma garantia. E vão correr atrás, batalhar, porque não é por causa de um homem que a vida vai parar. Pelo contrário, a mulher, se ela quer, ela consegue batalhar e conquistar tudo sozinha. Hoje a tua vida é diferente depois de tudo que você passou. Com certeza, muito diferente. Muito feliz, aliás. Bom, o importante é realmente dar este passo. A gente sabe o quanto é difícil, mas não dá para viver assim. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho com muito mais notícias. O assunto agora é novidade. É por isso que hoje eu estou no César Cadeiras, porque aqui tem muitas novidades para você que quer comprar barato. Só aqui você vai encontrar este lindo balanço Alemanha por apenas R$ 2.200. Quer uma vantagem? Você pode fazer as suas compras tudo em até 12 vezes, sem juros no cartão de crédito. Todos os produtos da loja têm até 15 meses de garantia. E tem mais, frete grátis para toda a região. A fabricação é própria aqui no César Cadeiras. Venha conferir essas e outras promoções aqui no César Cadeiras. Na BR-101, no quilômetro 172, em Tijucas. Só aqui tem 20 anos de tradição. Olá, gente! Caíto, colchões e cia. Novidade para você. Olha só. Cama de solteiro com auxiliar e baú. Aproveite essa oportunidade. Vem aqui na loja conhecer. Gente, um modelo mais bonito que o outro. Lembrando que o tecido dessa cama, você pode compor em qualquer tecido que temos aqui na loja. Gente, aproveita a oportunidade. Liga agora. 3263-6007. O endereço está aí na sua telinha. Aproveita a oportunidade. Vem nos visitar que o Caíto garante o melhor negócio. Bom, nós estamos de volta com o primeiro clique desta quinta-feira. O assunto agora é um tanto quanto polêmico. Porque esta semana, Tijucas teve uma audiência pública em relação à captação de água do Rio Tijucas, que pode ser cedida para os municípios de Porto Belo e também Bombinhas. Há muitas pessoas a favor, mas também há muitas pessoas contra. Nossa equipe vai soltar para vocês aí algumas pessoas que falaram sobre esta situação. Acompanhe. Olha, eu sou a favor desde que não falte aqui, né? Porque eu fiquei uma semana sem água aqui em Tijucas, porque eu acho que eles estavam arrumando, né? E lá em Porto Belo eu morei 4 anos lá e nunca teve falta de água. Agora, nos últimos meses, minha sogra estava morando lá e teve bastante falta de água lá. Então, se não tiver problema, eu acho que não pode ajudar. Precisam, então a gente tem que ajudar eles com a água, já que a gente não falta tanto, porque tem rio, né? Mas eu acho que eu sou a favor. Ah, eu acho que eu sou a favor, assim, dependendo se, tipo, não faltar para um ou para outro. Tiver como, assim, ajudar um ao outro, aí eu sou a favor, sim. Bom, como nós podemos acompanhar aí, algumas pessoas disseram que estão a favor desde que não entre nos seus direitos ou que não falte água em Tijucas. Para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo hoje aqui Adalto Gomes, que é o diretor do Comitê da Bacia Hidrográfica do Vale do Rio Tijucas. Tudo bem, Adalto? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos os que assistem o VIP Social, que não são poucos. E, em cumprimentando, eu quero dizer que a gente fez essa semana, então, na segunda-feira passada, essa audiência, o Comitê da Bacia, eu como presidente, nós coordenamos o trabalho, uma audiência pública para esclarecer exatamente isso. Se existe projeto de captação de água para a bacia de Porto Belo e Bombinhas, ou se não existe. E se existe o projeto, qual era o projeto? Então, segunda-feira a gente conseguiu esclarecer, fazendo essa audiência pública na Câmara de Vereadores de Tijucas, a gente conseguiu esclarecer a comunidade. Bom, a gente já sabe que existe projeto, deve custar em torno de 60 milhões, e que os municípios de Porto Belo e Bombinhas poderão captar dentro desse projeto a água do Rio Tijucas, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Vale do Rio Tijucas. Qual é o posicionamento? O Comitê da Bacia tem uma posição muito clara. Em cima do que a lei determina, a água não é de propriedade do município. A água é de propriedade do Estado de Santa Catarina. Portanto, se o Estado autorizar essa captação de água, nós vamos ter que aceitar. Então, o que a gente analisou é, se a quantidade dessa água que for retirada no Rio Tijucas, que vai ser, esse projeto é feito pela CASAM, e quem vai fazer essa estrutura é a CASAM, se essa quantidade de água não vai prejudicar a comunidade de Tijucas, não vai prejudicar a comunidade de Canelinha, as comunidades aqui da Bacia do Tijucas. E ficou bem claro isso para nós. A CASAM apresentou o projeto para a gente, para a comunidade, e ficou bem claro que o que eles estão projetados para captar é em torno de 700 litros por segundo. Isso numa perspectiva de 30 anos. Numa perspectiva de curto prazo, é em torno de 200 litros por segundo. Mas 700 litros por segundo significa 10% do que pode ser retirado do rio. Mas não é 10% do rio. Significa em torno de 3% do rio Tijucas. E não tem problema. E isso não vai gerar problema na possibilidade de que Tijucas fique sem água. Esse debate sobre falta de água, só te cortando, hoje está muito na mídia porque São Paulo vive essa crise da água. Então assusta mesmo os moradores do Vale do Rio Tijucas em saber que em alguns pontos, em determinadas situações, há falta de água em Tijucas e que outros municípios podem vir captar água aqui e aí fazer com que essa falta de água aqui, muitas vezes é pontual, se torne generalizada. Pode ocorrer isso? Não. Pelos números que foram colocados, pelo projeto que foi apresentado, não existe essa possibilidade. Vou deixar bem claro. Se existe falta de água em Tijucas hoje, isso se deve a que a empresa, Samai, ela não está captando o que é necessário. Porque água bruta tem. No Rio Tijucas tem água. E tem água para Tijucas por muitos e muitos anos. Tem água para dar e vender. E tem água para dar e vender. Portanto, se o projeto da Casam veio acontecer e vier captar água em Tijucas, isso significa, como eu coloquei, 3% da capacidade do rio. Portanto, Tijucas já está mais do que na hora também de ampliar a sua capacidade, porque está faltando água em alguns lugares. Então, a questão de Tijucas é ir pegar água, ir captar água para distribuir. Porque a água tem na bacia do Tijucas a vontade, inclusive, para a gente poder levar um pouco dessa água para aquelas comunidades de Itapema, Porto Belo e Bombinde. Bom, para a gente encerrar, Adalto, são dois pontos. Primeiro, foi a apresentação do projeto pela Casam. O segundo ponto, e talvez o mais principal, é que o Comitê da Bacia Hidrográfica tem que se responsabilizar, ou deve se responsabilizar por este projeto, aprovar este projeto, saber os benefícios, se pode, se não pode, e a Prefeitura do município também entra nessa jogada para saber se permite ou não. Na questão da quantidade de água que vai ser captada, essa cabe a responsabilidade do Comitê autorizar ou não essa captação. Hoje é autorizado ou não? Se fosse hoje? Hoje seria autorizado, com certeza. Do Comitê, sim? Sim, essa é uma posição, veja, minha. Agora é uma posição que vai ser debatida dentro do Comitê, porque eu entendo que a Casam captando essa água aqui, a Casam vai ter que deixar, também nessa nossa comunidade, nessa bacia que produz essa água, tem que deixar benefícios. Eu já quero adiantar, e já adiantei para a Casam publicamente, de que a recuperação da nossa bacia, a recuperação da cobertura vegetal, todo esse custo, ele tem que ser capitaneado pela Casam, tem que ser bancado pela Casam, para a comunidade, para o povo de Tijucas, para melhorar a qualidade de vida do povo de Tijucas, tendo em vista que ela vai usar esse espaço, esse território nosso, para poder passar esse tubo, essa tubulação, que vai levar essa água lá para Itapema, Porto Belo e Bombim. Perfeito. A primeira reunião aconteceu na segunda-feira, tem previsão para que, se tudo der certo, entre em vigor essa situação? Nós já tiramos, como decisão, dessa audiência pública, de que imediatamente a Casam vai fazer contato com a Prefeitura de Tijucas, para apresentar esse projeto para a Prefeitura de Tijucas, e discutir com a Prefeitura de Tijucas quais são as possibilidades de trajeto, qual é a localização dessa canalização, por onde vai passar, qual é a rua, qual é o terreno, qual é a rodovia que ela vai passar, e já discutir também ali os benefícios que ela vai deixar para Tijucas. Perfeito. Obrigado, então, Adalto, pela sua participação e esclarecimentos aqui no Primeiro Clique. A gente agradece, agradece o VIP Social por essa oportunidade, e já convida a população para estar participando do comitê para que a gente tenha essa e muitos outros assuntos que a gente tem em plena certeza que é de interesse da comunidade. Então, a gente convida a comunidade a participar. Perfeito. Dando sequência no nosso Primeiro Clique, agora vamos aos aniversariantes do dia. Tem gente ficando velha, hein? Hoje é dia de cantar parabéns para a Maria Valdecir Piccoli, da LAC. Também parabéns à Inaíedo Santos, de Tijucas. Todos vocês que estão de aniversário, peço parabéns. E se você quer homenagear ou está de aniversário, envie para nós a sua foto. Nós vamos publicar aqui no Primeiro Clique. Pode ser pelo Facebook ou WhatsApp. E assim nós encerramos a edição de hoje do programa Primeiro Clique. Nós voltamos amanhã com muito mais notícias. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.